Salve rapaziada, começando mais um vlog, dessa vez estamos indo assistir o jogo lá no Pelourinho Certo, no jogo passado eu não gravei aí, porque eu assisti em casa mesmo, tava meio baqueado de gripe Mas hoje estamos indo lá pro Pelourinho e eu já tô atrasado, assim como no primeiro jogo, 3h10 agora Mas vamos que vamos, daqui a pouco tamo lá E aí família, chegando aqui no Pelourinho, meia hora de ir lá pra cá E lá de casa pra cá, de moto né, porque tava tudo engarrafado aí E aí, estamos chegando aqui 3h40 agora Em cima da hora né, ainda vou ter que ir pra lá E só explicando pra vocês, eu vou gravar uma parada da Brahma hoje em parceria aí pra quem segue lá no Instagram Certo, e aí vim sozinho, não achei nenhum brother pra vir E aí vim sozinho mesmo gravar aí, uns conteúdos pra Brahma Inclusive vá lá no Instagram, vou deixar o link aí, vocês curtiram o conteúdo lá, beleza? Brasil já classificado aí, mas pelo menos a gente passar em primeiro aí, garantir o primeiro lugar E curtir um só do Holodun também né, que a gente vai curtir aí hoje Vamos que vamos É galera, chegamos aqui já, perto de começar o jogo Já peguei minha pulseira aqui Aí eu tenho acesso a ficar aqui atrás ou do lado do palco Mas aqui tá meio, tá meio miado Eu vou lá pra frente mesmo, onde tá a galera Vamos que vamos Dá pra ter ficado lá atrás do palco ou do lado ali do palco Mas, vocês estão ligados né, que eu gosto de ficar na muvuca, na galera Eu sei que aqui não é barradão, que eu conheço todo mundo Mas vamos que vamos A gente se aperta aí, a gente se ajeita Diretamente do Pelourinho, a vitória na cena aqui Estamos juntos É quanto hoje aí, bai? Hoje, 1 a 0 Brasil Chorado, chorado Acompanha esses vídeos aqui, manda um salve pro vídeo hoje aqui Valeu, salve aí Quanto Brasil hoje? Hoje é 4 a 0 Brasil Ah porra, tamo junto, bai Tô com o Luiz aqui fazendo o corre dele, vendendo a cervejinha, acerta, acompanha o canal, manda um salve aí Brasilzão Brasilzão, hoje é quanto? Hoje é 2 a 1 Valeu pai, bom trabalho aí pra nós Colossal Tamo junto Retira o que eu disse sobre seda muvuca, tá surreal, tá muito cheio Vamos ficar de quebrada ali perto do palco mesmo, vamos ver se dá pra ver o telão de lá Porque tá surreal, meus amigos, tá barril Falta pro Brasil na entrada da área, meus amigos Será que é agora? Sobrança desgraçada de Daniel Alves, em cima da barril Não sei nem se tá dando pra ver o telão daí, meus amigos Aqui tá meio torto assim, mas tá melhor do que assistir lá embaixo, lá embaixo tava barril Pro Brasil na entrada da área, era pra vermelho aí, viu? Segunda cobrança ele dando em Alves, meu amigo, vamos ver se agora vai, viu? Se for dar barreira de novo, tomar no cu, né? Foi que cobrança da desgraça, rapaz? O Brasil tá chegando, meu amigo, o Brasil tá chegando Saiu a chuteira do Sacaninha, no meio do caminho saiu a chuteira ali, ó Achei que ia sair o gol de Camarões agora, deixa eu passar o equipe aqui e ganha a lança Caralho, finalzinho do primeiro tempo, é quase que a gente tomou o gol Defesaça da boa, no fim de primeiro tempo, o Lodun entrou em cena aí agora E vamos que vamos, curtiu o Lodun aqui de cima, tamo junto Meu amigo, tô todo arrepiado, que graça é essa? Esse aqui eu vou dedicar pro meu amigo japonês Meu parceiro da RL e Caio Marino também, essa aqui é pra vocês, tamo junto E nesse momento o cartão da GoPro deu erro E aí, vou ter que filmar no celular E a vontade de chorar é inevitável Meu parceiro, o Hilton tá tocando ali no show de bola, meu irmão Valeu, valeu, valeu Massa demais, tá bom junto Vamos que vamos, esse ano, esse ano só vai dar vitória Olha, só a alegria Olha, só a alegria Olha, só a alegria Olha, só a alegria Ele tá na Busca, mas aqui no vídeo Para quem assistiu os outros vlogs aí, tá ligado que eu viajo nessaquilo? Eu sempre vou te amar, eu vou mostrar o meu amor Eu sempre vou te amar, eu vou mostrar o meu amor Alô, Juca! Alô, Juca! Alô, Juca! Alô, Juca! Tamo aqui representando! Tamo junto com a gente! Amém! Alô, Juca! Alô, vem me dar uma hora de ela Estou perdido com o diabo Vem me dar uma hora de ela Que dia, meus amigos! Apesar da derrota Mas foi massa! Tamo junto! Tô com a galera aqui da bateria da camisa 12, certo? A gente apolou muito do lado de lá, já fiz muito vídeo com essa galera aqui E tamo junto com o Brasil hoje! Deixou a desejada! Tamo mais! Sendo mais! Vamos pra ser campeão! Tamo nessa! Um abraço pra galera da camisa 12! Valeu! Um abraço aí! Um abraço aí pra camisa... Tamo junto! Salve, rapaziada! Diretamente do Largo do Pelourinho! Tô aqui com a Brahma, curtindo o Holandum aqui! Brasil e Camarões hoje! Mostrar pra vocês como é a experiência de assistir aqui diretamente do Pelourinho, meu amigo! Oi! Gabriel, vantai! Tamo junto! Baira! Brama minha minha ee! Waka waka ee! Toco tambor pra galera dançar! E a rua bora pintar! Brama minha minha ee! Waka waka ee! Diretamente do Pelourinho! É quanto hoje aí, bai? Oi, 1 a 0 para o Brasil! Brama minha minha ee! Para o Brasilzão, hoje é quanto? 2x1! O Brasil tá chegando! O Brasil tá chegando! Nesse momento o jogo ficou chato E passei a observar coisas aleatórias Sim, o do Vitória da Xupi Marinho da Xupi O Sacaninha assistindo o jogo sozinho Durante o trabalho Eu estava atrás da câmera Que mostra o Holodun Quando o Galvão chama na transmissão Ah, vai ser vídeos Mostra os tambores do Holodun Aí pra gente E pra fechar Tomamos o gol no final Kakakaka Mas pelo menos estamos nas oitavas Muito obrigado Brahma Por essa experiência